Notícia urgente! Voivoda pode ser o substituto de Dorival Júnior no São Paulo e torcida tricolor fica animada com o nome. Fala comigo minha tropa tricolor, tudo na paz com vocês. Estou aqui com uma informação bombástica para você que é torcedor do São Paulo, portanto meu parceiro, se você gosta de se manter bem informado sobre tudo o que acontece no Clube Paulista, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e deixe um gostei no vídeo. Assim você nunca perderá as notícias do São Paulo. Com a provável saída de Dorival Júnior para a seleção brasileira após pedido do presidente da CBF, Dinaldo Rodrigues, o nome do técnico Pablo Voivoda do Fortaleza tem ganho-forças nos bastidores do tricolor. O técnico argentino de 48 anos está no Fortaleza há um bom tempo, desde 2021. É um treinador bastante novo com ideias geniais de jogo, e mesmo estando à frente de um time com limite financeiro e técnico, ele já levou o Fortaleza duas vezes para a Libertadores e foi uma vez para a final da Sul-Americana, onde foi vice-campeão. O nome do treinador agrada à diretoria do São Paulo e também agrada a toda a torcida. Segundo Jorge Nicola, a multa para tirar Voivoda do Fortaleza é de cerca de 7 milhões de reais. A CBF deve pagar cerca de 3 milhões de reais ao São Paulo pela contratação de Dorival, e o tricolor do Morumbi pode usar esse valor para pagar a multa de Voivoda. Um único entrave poderia ser a dificuldade que São Paulo e Fortaleza têm para negociar devido a um atraso na parcela de Felipe Alves. E o presidente do Fortaleza ficou extremamente frustrado e sempre foge de acordo com o São Paulo quando o tricolor busca alguém do Fortaleza. Porém, caso o São Paulo faça a proposta pelo técnico argentino, quem deve dizer se vai sair ou não é o próprio treinador. Nesse caso, o presidente do Fortaleza não pode fazer nada de mais, apenas aceitar a decisão do treinador. O São Paulo poderia usar o projeto desse ano para seduzir o argentino, dando autonomia a ele, e também dando oportunidade para ele contratar quem quiser. O treinador argentino é um treinador da atualidade, com um time bastante ofensivo e que age bem defensivamente. O São Paulo pode mostrar a Libertadores como uma forma de atração para o treinador, mostrando também os grandes jogadores do plantel do tricolor que podem ajudar o jovem técnico a conseguir uma conquista inédita de Libertadores em sua carreira. Jogadores com Rames Rodrigues, Lucas Moura, Ferreirinha, são sempre buscados por grandes treinadores, e isso poderia fazer Voivoda sair do Fortaleza e erre para o São Paulo. O São Paulo agora deve aguardar a ligação de Dinaldo Rodrigues para Júlio Cazares para fechar com Dorival Júnior, e o tricolor deve agir rapidamente no mercado para substituir o treinador. Tem o lado de Dorival Júnior também que aguarda a decisão do presidente da CBF, pois ele também não quer entrar numa seleção bagunçada. Mas quero saber a opinião da torcida do São Paulo, quero saber se você torcedor tricolor aceitaria o técnico argentino Voivoda do Fortaleza no São Paulo. Comenta aqui abaixo nos comentários a sua opinião.